Olá pessoal, meu nome é Ada Silva, eu sou chefe patissier e eu estou aqui na padaria 2001 para fazer mais uma receita para vocês, um faça e venda, hoje bem bacana, uma receita que é também uma das campeãs de vendas, que é um cheesecake, é Romeo e Julieta em potinhos para você ganhar uma grana aí nessa crise. Vamos começar então fazendo a base, que é uma base bem simples, bem fácil, né? No meu bol eu tenho aqui biscoito, biscoito maisena já triturado, eu tenho aqui a manteiga sem sal já derretida também, no site, na revista vocês vão ter os ingredientes com as medidas certas, né? E também o passo a passo, certo? Vamos lá então, aqui então eu triturei um biscoito, ó, está bem trituradinho, aqui eu tenho a manteiga sem sal, que eu vou adicionar aqui nesse biscoito, vou mexer, então está pronta, ela fica assim úmida, né? Fica bem umedecida com a manteiga já derretida, certo? Então eu vou reservar aqui do ladinho e agora nós vamos para a segunda etapa, vou colocar esse bol aqui do outro lado, senão vai me atrapalhar aqui a batedeira, para a segunda etapa que é o nosso creme, certo? A base de cranchis. Aqui no bol da batedeira eu já tenho o creme de leite fresco já batido a meio ponto, certo? Meio ponto é um ponto mais molinho do creme de leite, né? Vou então acrescentar aqui nesse creme de leite, que na verdade ele já foi batido e já virou um chantilly a meio ponto, certo? Eu vou acrescentar 50 gramas de açúcar de confeiteiro. Eu vou então dar uma batidinha na velocidade baixa mesmo da batedeira, certo? Só para misturar aqui esse açúcar. Vou então acrescentar aqui também o meu creme de leite, que está aqui, ó. Vou acrescentar aos poucos, tá? Para bater mais fácil. Então coloca aqui um pouco, ligo a batedeira novamente, ó. E vou colocando. Velocidade baixa sempre, ó. Porque a função aqui da batedeira é só misturar mesmo aqui no meu chantilly. Coloca o restante aqui. Eu vou aumentar um pouquinho só a velocidade da batedeira. Aqui nesse outro bolso eu tenho 30 gramas de açúcar cristal ou refinado, que eu vou acrescentar aqui também, ó. Aumentar um pouquinho mais agora no final. E tá pronto o nosso creme. Vou pegar uma colher aqui aqui para mostrar para vocês a textura. Então fica uma textura assim, ó. Uma textura bem firme, certo? Feito isso, agora nós vamos partir para a montagem, certo? Então nós vamos montar esse creme com a nossa massinha nos potinhos. É próprio para vendas individual. Agora vamos fazer a montagem desse cheesecake. Eu tenho aqui um potinho, ó. É um potinho de plástico, né? Um potinho que vocês encontram em qualquer loja de embalagem, tá? É... Existem outros tamanhos, outros formatos, mas eu achei interessante trazer esse que já vem a tampinha acoplada nele. Então nós vamos montar o nosso cheesecake nesses potinhos. Então vamos lá. Aqui eu já tenho a nossa base de biscoito com manteiga sem sal derretida, que eu vou colocar aqui, ó. No fundo do meu potinho. Vou colocar mais um pouquinho para fazer uma camadinha que apareça. Ó, pressiono com a colher. Isso aqui depois vai para a geladeira. Então essa nossa base aqui, essa nossa massinha de biscoito, ela vai ficar firme. Não se preocupe que ela vai ficar firme, tá? Então aqui, ó. Eu aliso bem. Aqui eu já tenho o meu creme. Uma manga de confeitar, que eu vou colocar aqui por cima, ó. Se quiser usar uma colher também pode. Eu prefiro usar a manga, eu acho mais fácil para poder trabalhar. Então aqui. Aqui eu tenho... É... Uma geleia de goiabada, tá? No site e na revista, vocês vão ter também a receitinha dessa geleia de como que faz. Aí eu venho e coloco... Por cima. Coloco por cima de todo o creme, ó. Preencho com a geleia. Então tá aqui, a montagem muito simples, né? Embaixo eu tenho a base, no meio eu tenho o creme e por cima eu tenho a geleia de goiabada. E essa receita é sucesso de venda com certeza, tá? Eu aguardo vocês então no próximo vídeo e até lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.